Olá meus amigos, bem-vindo ao canal do Pardal, o Borracheiro. Eu ia fazer para vocês um simulado, como um pneu furado na rodovia. Como vocês estão vendo, estou na rodovia Dutra, aqui na região de São Paulo. Realmente furou o pneu do meu carro. Agora eu vou mostrar para vocês a primeira coisa que tem que se fazer. Estou bem no acostamento, encostei bem, liguei o pisca-alerta. Vou mostrar para vocês que realmente furou o pneu comigo. Olha aqui. Eu estava aproximadamente em uma velocidade de 110 quilômetros, que é o que pede aqui na rodovia Dutra, na central. E estou andando, começou a trepidar um pouco o volante. Eu falei, ué, não estava trepidando, né? Eu estou olhando para o lado porque eu ainda não coloquei o triângulo, né? Tem que ser colocado o triângulo. Eu vou mostrar para vocês como eu tenho que fazer. Então, o primeiro passo, encostei bem, liguei o pisca-alerta. Olhei com cuidado para sair, né? Porque abri a porta aqui, que é em alta velocidade, a 110 quilômetros por hora. Vou mostrar para vocês agora como fazer. Primeiro passo. A gente tem que deixar na rodovia 90 metros, né? Então, conta-se 90 passos. Um, dois, três, quatro. Eu vou contar aqui para vocês. Contei os 90 metros, que vai ser a distância que eu tenho que colocar o triângulo. Que é uma distância que pede-se pela lei, né? Vou armar o triângulo e vou deixar aqui na posição certa para vocês, ó. Ele encaixa aqui certinho. Você vai pegar ele, vai virar ele, colocar ele nessa posição. Que é a posição para que possam ver. Vocês estão vendo, ó. Então, para a pessoa saber, é até melhor deixar um pouco mais para o lado da faixa. Para saberem que tem aí, tá vendo? E agora a gente retorna para o carro. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar o estepe que tem aqui dentro, ó. Todos os carros, existe o compartimento que tem o estepe. Esse estepe aqui, ó, tá mais fácil porque o meu não tem um suporte que vai aqui dentro. Eu ando com a chave, que ela seria uma chave cruz. Mas eu não vou ensinar com vocês com a chave cruz. Eu vou ensinar com vocês com a chave original do carro. Que você vai usar ela, que está aqui, ó. Eu pego o macaco, tá vendo aqui o macaco que foi tirado. A chave, que ela é a original do carro, tá vendo? Também. E é o equipamento que eu vou usar. Agora é só que vai ficar um negócio meio, assim, rápido. Que eu não sei como é que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso, né? Porque eu ia pedir para uma pessoa filmar para mim. E eu vou fazer isso com ele. Mas eu estou mostrando para vocês o que realmente aconteceu comigo, que foi um imprevisto. É, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estepe. Eu vou colocar ele um pouco aqui na frente, aqui. Porque eu estou com um pouco de receio. Porque, é que nem eu falei. Não havia. Não havia de... Uma velocidade dessa. É até perigoso, né? Você fica até com receio. Por quê? Porque é do lado do motorista. Então, sendo do lado do motorista, já é mais complicado, né? A gente fica com receio, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, o que eu vou fazer? Pegar a chave. Eu vou soltar. Soltar primeiro. Ó. Vocês vão colocar aqui. Está vendo? Nessa posição. Está vendo? Fico olhando para lá com medo, né? Por quê? Olha aqui para vocês. Para não fazer força, eu vou usar o pé primeiro. Quer ver, ó? Está vendo? A primeira. Vamos para a segunda. Segundo parafuso. Ó. Já soltou um pouco. Vamos para o terceiro. E prestando atenção no trânsito, ó. Todo cuidado é pouco. Ó. Soltei mais um pouco. E agora vamos para o quarto parafuso. Por quê? Aqui é parafuso. E tem carros que é porca, né? Em vez de ser esses parafusos, aqui é porca. Então, vamos lá. Aí. Soltei mais um. Está vendo? Agora fica mais fácil. Agora, outro passo. Só um momento. E aqui a gente vai com cuidado com o pessoal vindo em alta velocidade. Agora a gente vai pegar o macaco. Está vendo? Está vendo aqui, ó? Você pisa com o pé, porque o macaco é dos antigos. Está aqui, ó. Aí você levanta ele um pouquinho com a mão. Está vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar ele. Tem um vinco aqui embaixo. Esse vinco aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Essa parte vai ter que encaixar nesse vinco aqui, ó. Então, como ainda não deu altura, você vai subir um pouco mais até que ele chegue próximo. Está vendo aqui, ó. Olha aí, aqui. Chegando aqui, você levanta com a mão ainda. Está vendo, ó. Até ele encaixar nesse vinco aqui, ó. Encaixou. Aqui, ó. Está vendo? Está vendo, ó. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a chave. Está vendo? Essa chave que é original, que vem em todos os calos. E vai virar com a mão, ó. Fazer esse processo, ó. Está vendo? É muito simples. Está vendo? Então, eu estou fazendo rápido para mostrar para vocês o que está sendo. Ó. Está vendo? Ó. Estou deixando todo o seu lado, está vendo? Aqui, ó. Porque se eu tivesse aqui de frente. Aqui, ó. Está vendo? Ficaria mais fácil. Como é na rodovia, eu estou tomando o máximo de cuidado. Está vendo? Ó. Soltei eles. Está vendo? Está tudo fácil. Ó. Agora, eu vou soltar com a mão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pneu. Esse pneu furado. Eu vou pegar ele e vou substituir pelo que eu deixei aqui ainda, ó. Está vendo? Por segurança. Aqui, ó. A furação. Está vendo? Buracos aqui, ó. Está vendo? Tem que coincidir com essa furação aqui, ó. Eu vou colocar e mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um por um. Está vendo? Ó. O que eu vou fazer agora? A gente vai pegar, colocar a chave e encostar eles até o máximo que der na mão. Aqui, está vendo? Está apertando, está vendo? Ó. Encostou. Ó. Você vai apertando até encostar. Vocês não vão poder apertar no alto que não dá, né? Porque, ó. A roda está livre. Está vendo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar o macaco e abaixar ele. Para colocar, levantar ele, foi colocado. Levantando para o lado direito. Agora, para soltar, é para o lado. O lado esquerdo. Abaixa ele, está vendo? Ó. Tira a chave. Ó. Apertou, fez o barulho. Ó. Apertou. Fez o barulho. Ó. Está vendo? Ó. Ó. Se você quiser ter uma segurança maior, o que você pode fazer? Como eu fiz para soltar? Ó. Coloquem a chave. E dá um aperto, ó. Está vendo? Fez um barulhinho. Esse barulhinho provou que está, ó. Bem mais apertado. Ó. Você apertando dessa maneira, pronto. Está feito. Vou pegar o estepe furado. Seria o pneu furado. E vou colocar aqui dentro. Agora, o que que vamos fazer? Eu aconselho que vocês só colocarem dentro. E depois, o borracheiro arruma para você. Onde você for levar para arrumar. Agora, vamos pegar o triângulo. Agora, vamos pegar o triângulo. Agora, chegando aqui no triângulo, o que que a gente vai fazer? Como aqui eles passam em alta velocidade? O meu triângulo, devido ao vento, não só o meu, como pode acontecer com o de vocês. Com o vento, ele deitou. Então, o que que eu fiz? Procurei uma pedra que estava próximo. Calcei, está vendo? Não caiu mais. Então, como eu já não vou usar mais, vamos jogar a pedra onde ela estava. Um local que não vai prejudicar nada, está vendo? Do outro lado, o guarda-reino. Está vendo? Agora, estamos aqui agora na Dutra. Se preparando para ir embora. Com pneu trocado. E depois eu mostro para vocês um feito numa rodovia com uma pessoa filmando, mostrando tudo isso aí para vocês, passo a passo, com mais calma. Ok? Bem-vindo ao canal Fardal, ô borracheiro. Esse feito ao vivo. Se inscreva no meu canal, deixe aquele like. Um abraço, até o próximo vídeo. Agora, eu vou usar essa água que eu tenho aqui, para poder lavar as minhas mãos. Por isso, está vendo? Porque a água, ela é útil. Está vendo? Então, se vocês quiserem fazer isso, façam também. Um abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.